Música Olá, muito boa noite pra você ligado na TV Sorocaba SBT Sabadão. É dia de acesso, dia de dicas de lazer. Vamos falar com muito bom humor hoje. Cristian Figueiredo, youtuber, esteve na nossa região. A gente mostra a visita dele. Se você ainda não conhece, ele tem mais de 246 milhões de visualizações no canal. A gente fala sobre cinema também. Tem uma estreia muito legal. Vamos falar de roteiro com várias opções pra você aproveitar o seu final de semana. E música, rap hoje com o autoconceito de Sorocaba. Mas nós já começamos falando de um barzinho. Quem é que não curte um ambiente legal, descontraído, né? Com decoração da Indonésia. Você imagina como seja, já foi pra lá. Se não, você pode aproveitar esse espacinho cultural aqui em Sorocaba, que é recém-inaugurado. Música A arquitetura sugere um templo. A inspiração veio de longe. A começar pela porta de entrada, que é de madeira de demolição. Logo de cara nos deparamos com essa mesa feita de tronco de uma árvore. Os detalhes decorativos nos remetem à Indonésia. A gente pegou na parte também de paisagismo, a parte imobiliária, como a gente trouxe tudo de lá, realmente tem uma sensação diferente. A parte de som também, o DJ toca um som, um housing, que é realmente pra deixar a pessoa tranquila, relaxada, sair um pouquinho nessa atmosfera de trânsito. O local conta com vários ambientes, como o deck externo, o salão principal, que conta com o DJ todos os dias, e, claro, o bar, de onde saem as delícias refrescantes, como o drink da casa, com capim santo amassado, suco de laranja, vodka e limão siciliano. E se a decoração já é uma verdadeira viagem, a gente ainda recebe o convite aos sabores do Oriente, aqui, quando abre o cardápio. Música Essa salada tem sabor exótico, com papaya, vagem e broto de feijão. O hambúrguer de angus também, com cogumelos, queijo prato e cebola caramelizada. São temperos de lá, puxar no gengibre, no shoyu, mas também a gente não deixou de lado, o lado brasileiro, a gente, uma cozinha internacional, diria. O casal de Sorocaba optou por um carpaccio de robalo, com ovas de peixe, aprovado por quem gosta dos sabores do mar. Ai, uma delícia, primeiro porque a gente adora peixe, né, e peixe cru ainda é uma delícia. E essas bolinhas são uma delícia, elas explodem na boca, o sabor é diferente. E claro, a culinária japonesa não poderia faltar, peixes frescos, no estilo sushi contemporâneo. A gente tem uma variedade de peixe legal também, que dá uma diferenciada de todas as casas que existem em Sorocaba. Paredes de vidro tornam a cozinha aparente, local de onde saem as principais receitas. Aqui na cozinha a gente vai acompanhar a preparação de um prato, sempre aos cuidados aqui do chefe Sido. Chefe, quantos anos na gastronomia? Eu estou profissionalmente vivendo em gastronomia há 11 anos. 11 anos? É, com experiência internacional, vim um pouco fora do Brasil. Agora aqui nessa casa com o conceito de cozinha fúzio, que realmente a culinária, a gastronomia, representa ela fora. O que a gente vai acompanhar aí a preparação? Estou fazendo um joava, que é um filé mignon alto com risoto fundo. Enquanto o medalhão de mignon é grelhado, o chefe prepara o risoto com shiitake, shimeji, salsa desidratada e queijo parmesão. Na montagem do prato, o toque final com azeite. Agora é só servir. Visitando o restaurante, a gente conheceu essa família de Sorocaba. Dá pra gente perceber, dá pra gente contar aqui 12 membros dessa família. E eu vou conversar aqui com o patriarca. Tudo bem, como é o nome do senhor? Tudo bem, Gilson Delgado. Como que é essa reunião familiar pra saborear comida boa? Claro, e sempre que possível, é claro que nós estamos saboreando comida boa e fazendo essa comunhão de família, que é muito importante, não? E a criançada ali, quem é, seu Gilson? São todos netos. Netos. Um, dois, três, quatro netos. Eles adoram, eles comem de tudo, as crianças, então pra eles também é muito bom. As belezas da Indonésia em plena Sorocaba. Se lá é um paraíso... Aqui também é, por que não? Sensacional! Pedro Torres, não é só você que foi aproveitar. Eu vou tirar um final de semana aí de folga pra poder curtir esse ambiente maravilhoso e as comidas que devem ser ótimas também. Ainda sobre comida, tem food truck esse final de semana em Jundiaí, em Salto tem teatro. Você acompanha toda a programação agora no nosso roteiro. Além da ideia de comida de rua, o food truck de Jundiaí também traz cultura. São oficinas, brincadeiras, arte, música e um concurso de banda. Hoje ainda dá tempo de curtir porque o evento segue até às 11 horas da noite. Amanhã é do meio-dia até às 10 da noite. O melhor é que a entrada é de graça. O endereço é a Avenida 9 de Julho, mas a entrada é pela rua Gregório Farias de Paz, número 70. Em Rotoratim, a opção também é a céu aberto. O Parque do Matão tem dança hoje a partir das 8 da noite. E amanhã tem piquenique musical às 4 da tarde. Tudo de graça. O Parque Ecológico do Matão Jonas Domingues fica na rua Ângelo de la Paz, no Parque Bela Viz. Em Itu, a música fica por conta da banda União, a partir das 11 horas da manhã na Praça Padre Miguel, que é a Praça da Matriz. Toda a família pode acompanhar o evento, que é gratuito. Daqui a pouquinho o acesso volta falando das estreias do cinema. De música também tem rap direto de Sorocaba. Pra quem curte o humor, Cristian Figueiredo, youtuber, esteve em Sorocaba. A gente mostra como foi essa visita. Não saia daí.